Fala galera, to mais aqui no vídeo de Plants vs Zombies No ultimo vídeo eu não consegui passar dessa fase duas vezes, eu tentei duas vezes e eu acabei perdendo pro mesmo zumbi duas vezes Que foi o zumbi de trampolim Então o que que eu fiz agora? Peguei a noz e obstáculos gigantes No ultimo vídeo eu disse que eu ia voltar na primeira horda, tá bem pertinho aqui da primeira horda Então eu vou voltar, na verdade eu vou continuar até chegar a primeira horda A fileira que o zumbi de trampolim vinha, eu vou colocar a noz e obstáculos gigantes, que vai ser muito bom pra acabar com ele Na verdade ele não vai conseguir pular essa noz e obstáculos gigantes, porque ela é gigante Aí vai ser bem difícil dele pular Colocar aqui a noz e obstáculos Colocar mais também, né? Claro Colocar mais plantas Vou encher esse local aí também de girassol gêmeo Porque girassol gêmeo vai me dar duas vezes mais só do que girassol normal Então vale muito a pena Colocar aqui a catapulta de milho Primeira horda vai começar agora Vai começar agora a primeira horda Aí eu vou colocar a noz e o zumbi de trampolim vinha Vou esperar ele O zumbi de escada, ele vai ser derrubado pela Minha planta carnívora, o zumbi de escada Mas não é ele meu problema Cadê o zumbi de trampolim? Tô de olho nele, velho Cadê ele? Eu vou colocar noz e obstáculos quando ele vir Ele é uma ameaça mundial Agora ele não aparece Porque eu tenho a noz e gigante Um dos zumbis foi devorado Ok, parece que ele não apareceu Ok, mas vou colocar aqui a noz e obstáculos gigante Vai, coloca mais jarros Último girassol gêmeo Que eu já coloquei Que eu vou colocar Já coloquei na verdade Aqui eu vou colocar um jarro e a planta carnívora Boa Mais cataputa de milho O zumbi de trampolim ainda não veio Coloca mais jarro Coloca também mais cataputa de milho Outra noz e obstáculos gigante Coloca os sóis E coloca As plantas Consegui muitos sóis aqui Só infinito Graças aos meus girassol gêmeos Que eu comprei eles por 5 mil moedas Zumbi de escada Zumbi de escada Eu não me preocupo muito Mas se ele botar a escada na noz e gigante Os zumbis também poderão subir Agora que eu sei que o zumbi sobe a escada Zumbi foi eliminado Zumbi de trampolim ainda não veio Tô preocupado que ele chegue Coloca a minha última noz e gigante Tá aqui completo o jardim todo Completo O jardim não O telhado Só falta uma noz e gigante Por concluir 100% Tá 95% aqui concluído Deu muito só Deu mais de 500 sóis Agora eu tô totalmente mais de 600 sóis 700 Última noz e gigante Pronto coloquei a minha última noz e gigante E agora nenhum zumbi Nem entra e nem sai Desse local Cheio de plantas Zumbi de cone Já era Foi devorado Parece que o outro zumbi de cone Também vai ser devorado Já era zumbi Foi devorado Segunda horda Pode vir o zumbi à vontade Coloquei até uma batata mina E falando Olha só que chegou Zumbi de trampolim Vai se dar mal zumbi Não pulou né E foi devorado Nunca mais devorado O dos lágros d'á Por favor do próprio veneno Explode os dois zumbis Ali Explodiu Já ainda tá ali Vou colocar outra batata mina Consegui até um diamante Em um dos zumbis Como que o zumbi tem um diamante no bolso? Ó Quem não tá tão difícil aqui velho Já tem mais de 1400 sóis Eu tenho 1475 sóis 1500 e 25 O outro zumbi de trampolim Não conseguiu pular A planta carnívor Ainda tá É martirando o zumbi Coloca mais uma batata mina Não acredito que ele fez isso Colocou a escada Não foi? Eu tiro A planta e coloco outra Não quero escada aqui não E o outro dali já explodiu Se deu mal O zumbi de trampolim O zumbi de trampolim Não ligo mais O zumbi de futebol americano ainda não veio Talvez ele venha na última ordem Mas se ele vir eu tô preparado Eu tenho mais de Eu tenho mais de 1975 sóis Mais de 2000 sóis Agora Muito sol Não conseguiu pular Pode vir zumbi à vontade aí Que eu tô preparado Foi devorado O dali vai ser devorado também O robicone Isso aí Explodiu Explodiu um Sai daqui zumbi Um já era Outro zumbi de cone Vai na batata mina Eu acho Isso aí Já foi na batata mina Explodiu Lá da carnívoro Acaba com um deles aí Bom Jogou manteiga nesse zumbi E ele já era Vai começar a última horda Quando acabar com esses zumbis Começará a última horda galera E as coisas vão esquentar aqui Última horda Ferrou demais Vai vir todo tipo de zumbi agora Zumbi trampolim Zumbi de escada Zumbi americano Zumbi de futebol americano Já era Foi devorado Muitos zumbis Que vão ser alinhados Queria tanto Tampumar de cereja Agora velho Ia ser tão bom Ia bombar muito aqui Explodiu os zumbis Colocou a escada Não foi Eu tiro E essa planta Coloco de novo Tem muitos sóis mesmo Pronto Ganhei praticamente Desbloqueei um regador de plantas Desbloqueei Acho que é a areia das plantas Agora posso plantar Algumas plantinhas Ok Ok O regador de plantas O regar as plantas Regar a planta daqui Regar aqui também Ok E agora Regar de novo Mano Dinheiro infinito Beleza Mais uma vez Isso aí É assim infinito Isso aqui é Ok Agora eu posso ir no shopping Vou comprar aqui Acho que Adubo Sei lá Tem muitas moedas Vou comprar algumas coisas Comprei Pra esse Esse negócio aqui Comprar uma luva E vou comprar mais Adubo Acho que é adubo Que acabou o estoque dali Então tá Vou comprar mais um desse E agora Vou dar isso aqui Isso aí Vai me dar mais moedas Agora Não, não é isso não Boa Ok Agora eu Agora eu Agora eu vou pra partida Né Ok Vamos pra partida Galera Dia 5 Vou desbloquear a cebola Não tenho três hordas Não, velho Por favor Fala que vai ser uma esteira Quanto zumbi de corda Isso Vai ser uma esteira Beleza Perfeito E duas hordas Melhor ainda A mão do zumbi ali Vou colocar carnívoro agora não E duas hordas 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 E duas hordas